Vamos ver o que dá, hein? Vamos errando, né? Todo mundo tem segredos, nos convidados e cimentos Enquanto só tem de não ser sincero, a cara pode ir no vento Te amar, que a gente responde o que realmente é Só isso tem a verdade Não é mais competencial, seja sempre o que quiser Não há nada pra esconder, se o incentivo é real Não sei o que é possível Todo mundo tem segredos, confessar o que tem medo Sentimentos com a dor, que não chato no vento Não sei o que faz isso Com o que você pensar Nossos olhos te vêm apertar Não é mais competencial, seja sempre o que quiser Não há nada pra esconder, sempre sem ti é real Não tem tudo para sentimentos e promessas Tudo que você deixou pra trás vai Me dá esconder e vocêissão Não há nada pra esconder, sempre sem ti é real Viu? 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 Viu?